Onde você gostaria de sentar? Aqui, pode se livrar deles. Desculpe, mas vocês têm que ir embora. Essa mesa tá ocupada. Isso é um absurdo! Aqui, sente-se. Uau! Que bom que ele não escolheu minha mesa. Seu trono aquecido. E uma tablet em vez do menu? Obrigado! É tão bom quando sua mãe é dona do restaurante. O café aqui é ótimo. Sim. E os doces? Gente, tudo é bom aqui. E comer com a minha máscara é muito melhor. Uau! Que máscara incrível! Tem até engrenagem de mão. Genial! Obrigado, pessoal! Parabéns, Paul! Você merece essa medalha! Obrigado, foi muito difícil mesmo. Mãe, eu ganhei um prêmio. Um diploma e uma medalha. Eu sou o melhor atleta da classe. Querido, você acha que isso é um prêmio? Olha isso! Só o baguel de ouro vale tanto assim. E a batedora de ouro e a luva de forno de ouro. Para de brincar! Vai pra cozinha e começa a cozinhar. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu realmente não quero cozinhar. Entrega de comida? Já sei. Olá! Oi! Seu pedido está pronto. Aqui. Ainda está quente. Perfeito. Obrigado. Fique com o troco. O especial do chefe está pronto. Eu fui muito bem. O que era isso? Mãe, eu estou apenas cozinhando. Como você pediu? Vou querer sua salada exclusiva. É apenas uma salada simples. Eu realmente não quero trabalhar aqui. Já sei. Vou deixar apenas a alface. Mamãe, com certeza, vai me despedir depois disso. Seu pedido. Mas é só alface. Isso é incrível. Obrigada. É perfeita para o meu estilo de vida atlético. Delicioso. O quê? Sério? Não pode ser. Tudo bem. Vou colocar tanto sal nessa sobremesa que ninguém vai conseguir comer. Bom apetite. Ah, obrigada. Tem um gosto tão raro. Ah, surpreendente. Basta adicionar pimenta. Meu bebê e eu adoramos. Ah, não. Por que eu sou tão azarado? Um hambúrguer com uma mosca será gota d'água. Uau! Como você sabia que era o que eu queria? Excelente. Eu preciso de um pouco de pimenta. Não! Este é um famoso crítico de restaurantes. Ele quer ficar impressionado. Aqui, experimente o nosso prato especial. A receita é segredo. Sim, me deixe em paz. Eu vou ter que experimentar. Eca, que nojo. Eles não merecem nenhuma estrela. Olá. Eu vou tirar todas as estrelas, Michelin. E essas também. Ele está tendo um dia ruim. Eu vou levar todas as estrelas. E até essa aqui. Não espere nenhum dinheiro debaixo do travesseiro. Não haverá nenhuma estrela aqui. Nenhuma só em todo lugar. O que você gostaria de pedir? Uau! Você é uma influenciadora famosa. Posso pedir um autógrafo? Claro. Isso é pra você. Ah, obrigado. Eu quero comer algo especial. Me dá um momento. O que o Paul está tão ocupado fazendo? Vou acrescentar um pouco disso. E isso aqui. E um ingrediente secreto. Eu tenho que arriscar. Ah, como isso acabou? Hum, eu só tenho que adicionar sal. Agora a mamãe vai me despedir com certeza. Seu pedido. É minha própria receita. Ah, que incomum. Me deixa tirar uma foto. É perfeito pra blog de comida. E agora eu vou provar. O que? O que? Não! Hum, tão bom! Bom? Com licença. Aproveite. Isso foi estranho. Foi incrível. Uau! Tantas curtidas. Tenho que ir. Eu quero essa sobremesa. Não, eu quero. Que sucesso. Querido, eu nunca duvidei de você. Uma fantasia de Bob Esponja é o que essa cozinha precisa. O que eles pediram? Uma pizza? De jeito nenhum. Um hambúrguer de Bob Esponja é muito melhor. Próximo pedido. Carbonara? Errado. Você vai comer um hambúrguer hoje. Paul, o que está acontecendo? Você acha que isso é macarrão? Acabou. Saia da minha cozinha. Tô indo. Que crença desagradável. Embora este hambúrguer pareça muito gostoso. Mais chá? Obrigada, Paul. Querido, eu estou em casa. O quê? Você recebeu uma visita e não deu comida a ela? Caramba! Eu não tô com fome. Eu tenho que fazer tudo aqui. O que que tá acontecendo? O almoço tá pronto. E vocês podem tomar chá depois. Aproveitem. Então, essa é a minha mãe. Aham. Ela é fofa. Ah, não. São eles de novo. Oi, Paul. Posso ficar com seu livro? Parem. Eu não vou deixar vocês mexerem comigo de novo. Cuidado, valentões. Esse é um sanduíche delicioso. Uau, Paul. Você é tão legal. Gente, vamos comer. O que é essa nota? Tudo bem. Já sei o que fazer. Oi. Eu sou a mãe do Paul. Gostaria de discutir sua pontuação no teste. Eu espero que nosso frango assado especial consiga consertar as coisas. Não sei, não. Que delícia. Acho que temos um acordo. Ah, é um prazer fazer negócios com você. Garçom, se apressa. O especial do chefe só pra você. O quê? Dever de casa? Qual é? Querido, aqui estão seus livros. Estou só garantindo que você estude. Mas mãe, por quê? Não é negociável. Não é negociável. Vai trabalhar. Eu amo tanto hambúrgueres. Tenho sonhado com você. Nada de fast food nessa casa. Tá aqui. Muito melhor. Aproveite. Olha o que acontece. Boa ideia. Ei, o que vocês estão fazendo? Este é o jeito certo. O que está acontecendo aqui? Eu vou ensinar pra vocês como mirar. Como eu faço pra ficar popular nessa aula? Já sei. Eu preciso de comida do restaurante da mamãe. Seu pedido? Bom apetite. O que é isso? Um sanduíche. Mas como? Paul. Ah, um bolo. Foi uma bela ideia. Muito bem. Minha cobertura favorita. Cheira bem. Bom trabalho, Paul. É claro. Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e diga-nos qual foi a sua parte favorita. Além disso, quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino. Não perca nenhum vídeo fascinante do Uhu World Motion.